Obrigado, presidente. Nesse momento, o senhor vereador, pastor Edson Miguel, muito obrigado. Quero aqui agradecer todos os vereadores que assinaram a moção de aplauso à Igreja Presbiteriana Independente no Brasil. A Igreja Presbiteriana Independente fez, no último dia 31 de julho, 119 anos. E nós achamos por bem, pelos serviços prestados pela Igreja, como entidade assistencial e tantas outras ações sociais que a Igreja executa e realiza para o bem-estar da nossa população e daqueles que precisam, nós oferecemos esta moção e eu quero agradecer todos os vereadores que assinaram esta moção. E eu tenho certeza que é de muita valia e muito importante para essa entidade que tem 119 anos. Aqui o meu abraço ao pastor Wellington, pastor Kleuber, pastor Carlinhos, enfim, todos esses pastores que são parceiros da cidade. A Igreja, ela oferece serviços à sociedade e não recebe nada, por isso, porque é nossa missão. Esta semana nós vamos discutir alguns assuntos com o secretário de Finanças e, por isso, retirei, sobresteio, ou melhor dizendo, o projeto que reza sobre o recebimento de impostos através de cartão eletrônico. E vamos estar discutindo com o Everton algumas questões importantes, dando uma ajustada nesse processo de cobrança eletrônica, que acho importante para os cofres públicos da nossa cidade. O dinheiro pode ser revertido, não vai ficar tanto tempo assim esperando que haja uma negociação. Hoje em dia, todos nós temos um cartão de crédito, então, para parcelar, até mais fácil para poder controlarmos as nossas dívidas, as despesas que temos, para podermos, então, trazer recursos para o nosso município. Esse sempre foi o nosso objetivo, fazer de Bauru uma cidade melhor, uma cidade pujante, uma cidade mais inteligente no que diz respeito à tecnologia. Eu tenho certeza que o Everton e a sua equipe estará nos ajudando também nesta demanda que fomos buscar e tenho certeza que será de muita valia para a nossa cidade. Também estarei solicitando junto ao Everton, e aqui vai um aviso aos nossos irmãos e pastores, membros de igrejas, templos religiosos, nós não esquecemos ainda o decreto para a cobrança ou a isenção à imunidade do IPTU para os templos religiosos. Vamos estar também conversando com o secretário de Finanças, solicitando que seja feito, então, um decreto para que todos aqueles que pleitearem a isenção dos seus impostos, claro, como a lei federal nos permite, que possam estar, então, se enquadrando a partir deste decreto, resolução, algo que o Executivo já vai poder oferecer a nós, nós, elencando ali os requisitos para que aqueles que desejam pleitear a isenção à imunidade possam fazê-lo de uma forma mais direta. Sabemos que a lei federal já contempla esta situação, mas se o município fizer esta resolução, fica mais fácil para que aqueles que já têm condições de apresentarem os seus documentos possam fazê-lo o mais rápido possível e com antecedência, para não haver nenhum prejuízo, tanto para a entidade religiosa quanto também para o município. Também quero aqui lembrar ao secretário de Agricultura do município, Jorge, que tem nos acompanhado e também tem falado conosco a respeito da feira, feira livre lá no bairro da Vila Tecnológica. Eu gostaria de pedir a ele que continue nos ajudando nesta demanda, que é muito importante para aquela população e eu sei que vai trazer um benefício, vai revitalizar o lugar, vai trazer recurso, vai prover para os feirantes ali mais uma fonte de ganho nesses dias tão difíceis e eu tenho certeza que será de bom grado a população receber esta feira livre e eu faço aqui então um pedido especial ao Jorge para que ele possa nos informar como que está o andamento, se já podemos fazer a reunião e assim que isso estiver concretizado, nós estaremos lá para agradecer e presentear os moradores da Vila Tecnológica com este evento da feira livre naquele lugar. Deus abençoe a todos, uma semana abençoada e que Deus derrame sobre nós as suas misericórdias. Um abraço.